Música Fala ai pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente E eu tô com um mod que eu achei muito irado É um mod muito complexo Você precisa dedicar meses pra aprender E agora preparem-se que eu vou mostrar o mod Em 3, 2, 1 Música Cara, olha que incrível esse mod É um peixe e ele pula aqui na pedra E nada na água, mano Sabe o que acontece quando ele morre? Olha que legal E aí pessoal, bem vendo meu review de mod Hoje eu vou fazer a review desse mod aqui Legal Nossa, olha como a vida marinha tá bem magica agora, mano Quando você olha um coi em seus olhos O que você vê? Eu vejo medo Eu vejo um peixe Droga, eu tô com medo de sair lá fora Tá muito escuro Vou colocar meu coi aqui Boa, cara Vamos embora junto aqui, cara Você me protege Vamos, coi Me ajuda no PVP, cara Vem Vem, me ajuda, cara Boa, ganhamos, cara Boa Como vocês podem ver E as mecânicas dele de defesa São ótimos também Olá pessoal Bem-vindos ao meu tutorial De como baixar o coi mod Primeiro você vai aqui no pesquisar Ou inserir o endereço da web E digitar Coi Ponto com Ponto net Coi Depois que você baixar Ele vai aparecer em seu desktop E depois disso É só você arrastar Para o coi Coi mod Para mods de Minecraft Pro Coi mod Chuva de coi Chuva de coi Chuva, chuva Vai coi Eu escolho você Use nadar Nossa Como o Minecraft é chato Agora ficou muito mais legal Ah não Tinha um coi aqui Eu perdi ele de vista Coi de você, cara Coi de você Falei pessoal Tudo bem? Bom Estamos de volta aqui Com o nosso episódio De Minecraft Survival Eu já fiz a farm de esqueleto Caraca Olha o que eu achei aqui, mano Caraca O coi, mano É muita complicidade Para uma pessoa só Eu odeio esse mod Esse é o pior mod Que eu já vi na minha vida Brincadeira Esse mod é possível Fazer espada de coi Você coloca aqui Coi E Não, não é não Na verdade Na verdade Ah, você bate com isso aqui mesmo Tá ótimo já Escudo de coi Agora estou totalmente protegido Graças ao coi Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham coitado aí Se vocês gostaram Deixa um coi Se não, deixa um coi Não consegui englobar tudo Sobre o coi Porque é meio complexo E tem muita coisa É muito grande o mod Se vocês quiserem Eu faço uma parte 2 Sobre como explicar E como explicar Mais as mecânicas Do mod e tal Mas é isso Falou E tchau Fala tchau coi Tchau seu otário Tchau Tchau Tchau